Música Sou Jackson Barbosa, sou professor de psicologia do Instituto Federal do Sertão Pernambucano Independência para mim é ter liberdade através de uma visão crítica e autônoma sobre o mundo Meu nome é Reginaldo Anselmo Teixeira, sou professor do ensino fundamental da rede municipal de educação de Araraquara Leciono aqui no assentamento Bela Vista, na cidade de Araraquara, estado de São Paulo Independência para mim é poder permanecer no campo, é poder manter os costumes e tradições do campo É poder fazer uma agricultura sustentável, uma agricultura sem agrotóxico É poder garantir que o campo tenha educação e tenha escola e que as pessoas permaneçam no campo como forma de vida Isso para mim é independência Eu sou o professor Antônio Carvalho Atuo na educação básica aqui em Juazeiro da Bahia, no Vale do São Francisco E para mim, independência é autonomia docente, sem o assédio da BNCC e da Política de Avaliação do IDEB Eu sou o Endo Barreto, sou graduado em História e atual mestrando em Educação pela Universidade Tiradentes, situada na cidade de Aracaju E para mim, independência é poder exercer uma docência transviada sem nenhum tipo de censura Olá, Fábio Luiz Pereira, professor de História da cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo E a nossa independência, a tão almejada independência, só conquistaremos efetivamente a partir do momento que nós tivermos Justiça social e uma educação de qualidade e pública para toda a população brasileira Olá, eu sou o professor Arnaldo Pinto Júnior, da Faculdade de Educação da Unicamp em São Paulo Independência, para mim, representa a luta contra os opressores A busca por uma vida mais digna e socialmente justa Meu nome é Kazan Gattu, sou professor de História na Universidade Estadual de Santa Cruz, UED E na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Véus Independência é uma sociedade igualitária E com justiça social, um mundo onde caibam vários mundos respeitando as diferenças Olá, tudo bem? Meu sinal é este O meu nome é Ernesto, eu sou surdo-cego Minha formação é em Pedagogia e eu estudo Letras Libras Sou professor de Libras, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais Então, pra mim, a independência do Brasil significa Que as pessoas se reconheçam Possam conversar sobre a diversidade étnico-racial E sobre as diferenças sociais para as quais precisamos de igualdade Ok? Abraço! Eu vou cê Bang! Eu vou cê Se você tiver um acte que faz Que as pessoas se reconheçam separar